Olá, senhoras e senhores, vamos para mais uma novidade da internet. Silvio Santos questiona o fim de casamento de Silvia Abravanel e ela responde a altura. O que será que aconteceu, hein? Vocês estão curiosos? Eu também. Então vamos lá. Em seu programa, no último domingo, dia 31 de março, Silvio Santos não poupou nem sua filha. Silvia Abravanel participou do jogo das Três Pistas, realizado no SBT, e foi bastante questionada sobre o tumultuado fim de seu casamento com o famoso cantor Edu Pedroso no ano passado, no caso, no ano de 2018. Ele deixou você, quis saber Silvio, se referindo ao ex-marido da filha. Estou solteiríssima, eu que deixei ele. Disparou ela logo em seguida. Você não tem duas filhas? Não sente falta de um marido? Continuou o apresentador a perguntar. Estou solteiríssima, não faço questão de nada. Quero alguém que me ame mais do que eu própria me amo. Respondeu Silvia na lata, sem medir nenhuma palavra. É, pessoal, se o pai é afiado na língua, imagine a filha. Claro que vai ser também, não é verdade? Mas, vamos relembrar alguns detalhes da separação. Bem, Silvia e Edu Pedroso se separaram em setembro do ano passado, após quase cinco anos de casamento. O músico tem um sério problema na justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia de uma filha de outro relacionamento e chegou até a ser preso. Após a separação, Silvia e Brevanel não se pronunciam. O que é que vocês acham de tudo? Deixem nos comentários aí o que é que vocês acham. Se vocês assistiram o programa e viram esse exato momento. Anota aí tudo o que vocês acham, a opinião de vocês nos comentários, que a gente vai estar lendo tudo. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau.